Aqui é o melhor A feira de artesanato é lá no centro Gostoso, mano Tirar um guia aí pra entrar com a minha curva Vem lá no alvo, pra descer O prédio ali O Daniel ali vai tá Vai tá Santos Regis, Regis BtQ Acesso pra o Rodanel Sentido Campinas Primeira vez que eu vim eu entrei pra lá Aí eu fui lá pra Taboão Gassé É nessa daqui Castelo Branco Castelo Branco, Raposo Tavares, Ayanguera, Bandeirantes Moninho Éa A TV Ai, vai Caminhão, ele deve estar indo para o Ceasa Aquele tipo de lonamento ali, melancia, melão, tudo é rolado naquelas palhas ali, banana E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa noite. 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 Boa noite.